Hoje brilhe a sua luz muito intensamente, cante, dança, ilumine todas as sombras com a sua gloriosa luminescência. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E para aqueles que estão gostando de acompanhar as nossas publicações sobre a energia diária dos Kins, orientada pelos nossos mestres maias galácticos, aqui vai a leitura do Kim de hoje. E estamos no décimo dia da Onda Encantada do Humano Amarelo, no tom planetário da manifestação, em como aperfeiçoar o que faço. O Kim 101 do Dragão Planetário Vermelho nos convida a expandir, a atualizar a nossa consciência, nutrir, produzindo o ser com o poder do nascimento. E o seu mantra é, eu aperfeiçoo com o fim de nutrir. Produzindo o ser, selo a entrada do nascimento. Com o tom planetário da manifestação, eu sou guiado pelo poder da água universal. E essa energia se atualiza no tom planetário. Aqui a essência e o físico se encontram e se unificam. O céu toca a terra. O espírito e a matéria se unem. Nos dando a oportunidade de atualizar o nosso potencial criativo que está no coração da nossa essência. E traz profundidade, riqueza e importância sobre o real sentido da vida. Nós cocriamos o tempo todo, de forma inconsciente e consciente. Todo mundo manifestado é, na verdade, a nossa imaginação concretizada. Tudo que trazemos para o mundo, as nossas energias mentais, físicas e emocionais, contribuem para toda essa equação planetária. E o tom planetário de hoje nos pede para nos lembrar das coisas que produzimos nas nossas vidas e o que elas significam, sem julgamento, olhando só para o que existe e perfeição. Dessa forma, nós alcançamos o máximo da nossa produtividade, porque nós estamos trabalhando com o que amamos com todo o nosso coração. E dessa forma, nós temos a oportunidade de aperfeiçoar os nossos esforços, aceitando a existência na sua perfeição em toda forma de manifestação. E aceitando o seu processo contínuo e natural das inspirações divinas. E quando nos permitimos a olhar e nos abrimos, sentimos e entregamos ao nosso planeta, nós aproveitamos tudo que Gaia nos entrega. O dragão vermelho e mix representam o início, a fonte primária, a mãe da vida, as águas primordiais, o que dá à luz, o iniciador, o fornecedor. A causa primeira, a origem de tudo, o que nutre a vida. E é a energia que manifesta o que há de mais oculto dentro de nós. Algo muitas vezes desconhecido pela nossa consciência. Portanto, respire, sinta e conecte-se de forma verdadeira e sincera com os desejos mais íntimos da sua alma, que normalmente se escondem nos outros dias. Expresse esses desejos ao universo e às pessoas que o cercam. E agradeça e peça ao universo o que você precisa, o que realmente deseja na vida. A vida está sempre no seu constante ciclar e reciclar de experiências. E hoje nós temos a oportunidade do início, nutrindo novas ideias e como podemos fazer nascê-las no mundo. Perceba que o universo está constantemente nos ouvindo e que somos completamente responsáveis pelos eventos e as experiências que vivemos. Como seres individuais, somos uma parte de um conjunto maior. E quando conseguimos ver a vida como algo que parte de uma única fonte, adquirimos empatia, paciência e bondade. E ao nutrir os outros, eu nutro a mim mesmo. E é a minha unificação. O dragão nos leva a questionar o que está por trás da vida e o que está atrás ou debaixo de tudo que eu faço. Nós temos acesso ao estado de ser quando nós estamos livres de qualquer compromisso ou obrigação. Quando não temos nada a provar ou nenhum lugar para ir. Resta apenas a pura e abundante essência. As manifestações ocorrem a todo instante. Quando nos tornamos manifestadores conscientes, nós entramos em sincronicidade cósmica. Com a consciência, podemos ter acesso à liberdade e ao poder para expressar as nossas capacidades plenas, manifestando o que alimenta nossa alma. E isso nos dá uma sensação de sucesso em luz, satisfação e amor. Abra-se para receber o apoio do universo, a fim de criar abundância e aperfeiçoar as suas manifestações. Em La Cache, eu sou o outro você. Kim 62, vento planetário branco. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, se inscreva. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. E deixe o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Nos vemos nas próximas publicações.